Rapaziada, o negócio é o seguinte, como vocês sabem, eu já tentei achar vários easter eggs aqui no mapa do Rebaixados Elite Brasil de todas as formas e nunca deu certo. É, depois que saiu a nova atualização, onde mudou completamente tudo, onde mudou o poço de gasolina, onde veio a BMW 320i, que foi a atualização dessa época. Só que é o seguinte, veio outra atualização agora, de repente, onde chegou um novo nível, é rapaziada, chegou um novo nível aqui pro mapa do jogo e agora que é a minha chance de eu ver se eu consigo achar algum easter egg que eu sempre quis achar, só que nunca deu certo. Então vai ser dessa vez que vai dar certo, então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um easter egg misterioso. Você quer dois reais ou um easter egg misterioso? Bom, eu quero um easter egg misterioso, que no caso vai ser um easter egg de um cara e um carro. Só que, mano, vai ser muito, mas muito misterioso mesmo, até porque esse carro é, mano, é totalmente identificado, rapaziada. Não tem como saber, velho, o carro é todo preto, mano, tem uns body kit aereofólio, mano, é impossível você saber qual é esse carro, ele todo coberto. Então, mano, aí que vai tá o legal do vídeo. Então, mano, já deixe muito seu likezão e se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza, rapaziada? Então já peguei aqui a combosa, né, mano, essa combosa aqui dos Correios, né, uma combosa Rapidex. Então, mano, é pra gente ir Rapidex, mano. Então, ó, particularmente eu, eu tava em busca do easter egg aqui do Frentista, porém esse easter egg do Frentista, rapaziada, eu confesso pra vocês que tá mais difícil do que eu imaginei. Então eu vou deixar pra achar esse easter egg do Frentista pra uma outra ocasião, né, rapaziada, pra uma outra hora aí. Então, eu deixo pra achar esse easter egg e assim que, mano, tipo assim, depois, né, rapaziada, depois, quando o tempo passar e eu ver que realmente tá na hora certa, eu vou mostrar pra vocês aí esse easter egg, porque, mano, não é tão fácil quanto vocês imaginam. Vocês acham que, mano, é facinho, ah, é só ir ali e pegar o easter egg, é só, tipo assim, passar em cima do local e você acha o easter egg. Eba, não, não é assim, rapaziada. Eu já vou, mano, tipo assim, cortar aqui, porque, mano, não vai ser dessa forma. É difícil achar easter egg, é, tipo assim, muito difícil. Até porque se fosse fácil dessa forma aí, eu acho que, mano, todo mundo achava os easter eggs com uma facilidade aqui no jogo. E, mano, eu lembro, rapaziada, que o último easter egg que veio aqui pro jogo, né, um dos últimos, não lembro se foi o último e ponto final, mas eu lembro que um dos últimos foi o easter egg no modo chuva, né, logo assim que veio o modo chuva, foi logo aqui, rapaziada, nessa pedra que a gente tinha que subir nessa pedra pra achar o easter egg no modo chuva. Porque antes, mano, o modo chuva não era nesse botãozinho aqui, não, mano. Inclusive, vou até colocar o chapéu aqui, porque como tá chovendo agora, eu não quero me molhar muito. Mas, basicamente, era nesse local aqui da praia que, mano, tava o easter egg na época e tal. E até que, mano, hoje em dia veio aí esse botãozinho, mano, já salvou completamente a vida de muita gente aí. Então, mano, basicamente, é isso. Vai ser dessa forma que vai funcionar. Então, mano, eu preciso pegar o Nivus. Vocês também não acham, mano? Eu preciso pegar o Nivus. Então, mano, vamos correr lá pra cidade e bora pegar aí o Nivus, né, rapaziada, que é o carro da nova atualização, né, mano? E, meu Deus do céu, olha esse trânsito aqui, mano. Caramba, velho, olha isso. Tá lotado hoje, hein, mano? Meu Deus do céu, olha isso daqui, rapaziada. Ah, não, mano, vou ter que até gravar de pertinho. Olha esse trânsito, rapaziada. Meu amigo, olha o tanto de carro, rapaziada. Olha isso. Olha o sistema de tráfego de veículos, velho. Olha isso daí. Olha pra isso, rapaziada. Olha o tanto de carro, mano. Eu nunca vi esse tanto de carro aqui no tráfego de veículos. Caramba, mano. Agora o SEB caprichou no tráfego de veículos. E, rapaziada, eu nunca vi tanto carro igual eu tô vendo aqui agora, mano. Mas, beleza, rapaziada. Deixa eu tirar esse modo chuva, mano, que eu nem sei porquê que eu tô com esse modo chuva. Tem essas funções aqui também, né, mano, de efeito e tal. Mas, mano, já basta os efeitos que eu coloco aí na edição. Então, esses efeitos aqui já tá de bom tamanho, né, rapaziada. Tem vários efeitos, né, mano. Tem esse, tem esse, tem vários, mas eu prefiro aqui no originalzinho, né, rapaziada. Tem esse outro que parece original, mas é muito escuro, né, rapaziada. Então, outro é bem melhor, mano. Então, mano, vamos parar de enrolação. Bora pegar aí o nosso Nivus, né, rapaziada. E comente aí também se você tá curtindo essa nova atualização, né. O Nivus e, mano, tipo assim, outros opcionais que foram bem pouco. E eu, particularmente, eu nem tô usando aquele opcional que colocou da Dodge Ram. Mas, mano, fala sério, ficou muito top. Tipo assim, é um opcional que, mano, não fez muita diferença. Creio que, mano, pouquíssima gente vai usar aquilo. Mas é como eu falei, né, rapaziada. É a tecnologia, deixa o jogo assim mais, como eu posso dizer, um jogo mais fluente. Um jogo, mano, sei lá, mais evoluído. Não vou saber explicar aqui, mas deixa o jogo assim com uma cara bem melhor. E é o seguinte, o que eu preciso fazer é tirar esse Nivus, mano. Tipo assim, eu preciso dar um jeito de arrumar esse Nivus. Porque do jeito que ele tá aqui, ele tá horroroso, rapaziada. Ele tá muito feio. Então, a gente precisa meio que achar uma forma, né, da gente conseguir... É... Deixar ele bonitão, né, mano? Então, agora eu chegar aqui... E aí, cara... Eita, passei direto, ó. E aí, cara, bom... Opa, bom demais. É isso aí, cara. É assim que a gente vai levando a vida, cara. Aí, ó. Vamos pintar aqui ele de branco, mano. Um branco pérola, né, rapaziada. Daquele jeitão. Aí, ó. Vamos tirar aqui. Mano, deixa eu tirar também esse... Esse neon, né, rapaziada. Esse neon aqui que é... Tipo assim, é estranho, né. Carro de baiano, velho. Sei lá. Ficou um pouquinho estranho. Bora colocar as rodas original, né. As rodinhas original que eu gosto demais, mano. Eu acho essas rodas original show de bola, mano. Ó, pelo do camelo. Olha isso daí, rapaziada. Ficou show de bola. Aí, ó. Coisa boa, mano. É o simples que é bonito, mano. É o simples aí. O originalzinho. Ó, o ledzinho. A gente ia dar com o ledzinho ligado. Aí, ó. Coisa boa, rapaziada. Aí, agora deu boa demais, rapaziada. O carro tá com o filé, filé, filé. Olha isso daí, ó. Meu amigo, que carro show de bola, mano. Ficou... Agora sim. Agora sim ficou bacana. E, rapaziada, é o seguinte. Eu preciso achar o easter egg. Porque falta muito pouco aí pra gente achar esse easter egg. Então, vamos, vamos, vamos. Não vamos perder o foco, não, mano. Vamos achar esse easter egg o mais rápido possível. Vou procurar aqui pela área da praia, né, rapaziada. Pode ser que esteja aqui pela área da praia. Então, é sempre bom a gente dar uma olhada aqui pela área da praia, mano. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caramba, mano. O bom do Nivis é que ele passe em qualquer lugar, assim, mano. Tipo assim, numa facilidade, né, rapaziada. Mano, deixa eu entrar nesses prédios aqui, mano. Tem tempo que eu entrei nesses prédios. E pode ser que numa entrada dessa eu consiga desvendar um mistério aí, né, mano. Ó isso aqui, mano. Errei até a entrada aqui do prédio. Eu errei, mano. Vamos dar uma olhada, rapaziada. Porque, mano, nesses lugarzinhos, né, óbvio que pode ter alguma coisa, né. Algum easter egg, alguma coisa do tipo, mano. Vamos dar uma olhada, rapaziada. Vamos entrar nesses prédios tudo, rapaziada. Eu vou dar um jeito, mano, de entrar nesses prédios tudo. Aqui também não tá, rapaziada. É sempre bom a gente estar dando uma averiguada, né, uma olhada. Pra ver se a gente acha de fato esse easter egg. Porque esse easter egg é muito secreto. Eita, mano. Parece que ele é aberto, rapaziada. Caramba, mano. Não sabia disso não, mano. Olha isso daqui. Aqui é tipo um bequinho que dá acesso ali ao outro lado, rapaziada. Ó, não sabia disso aqui não, hein, mano. Aqui é um bom lugar pra dar uma fuga, hein, rapaziada. A pessoa tá vindo aqui, tipo assim, ó. Igual um exemplo de carro aqui. Gravar uns vídeosão, mano. Aí sim, hein, rapaziada. Aqui é bairro nobre, né, mano. Aqui é um bairro mais nobre. Onde mora, tem essas casonas, né, rapaziada. Inclusive, tenha tempo que eu não vou numa casa dessas, né, rapaziada. Aqui no jogo. Vamos dar uma olhada aqui, então, mano. Deixa eu entrar dentro de uma dessas casas. Porque pode ser que numa entrada dessa eu consiga achar aí. Na minha opinião, a casa mais top é essa, mano. Essa casa dos coqueiros aqui, mano. Essa casa que tem os coqueiros aqui. Eu vou falar bem a verdade, mano. Essa casa aqui é show de bola, hein, rapaziada. Olha o país. Olha o nivzão aqui, ó. Só de boa, mano. Só curtir o nosso coqueirão de fundo lá, mano. Olha essa foto, mano. Deu fotão, mano. Dá um printzão. É, rapaziada. Mas esse easter egg também. Eu vou ser bem sincero com vocês. Que ele não tá sendo tão fácil como eu imaginei que ele seria, rapaziada. Tá sendo um pouquinho difícil aí. Mas nada que vai impedir a gente aí, mano. De deixar de procurar aí esse easter egg, né, mano. Vamos procurar por tudo quanto é lugar. Caramba, mano. Eu não olhei naquela casa, né, mano. Eu passei despercebido ali por essa casa aqui do lado e acabei não olhando, né, mano. Então é sempre bom a gente tá dando essa olhadinha, mano. Vamos ver, mano. Vai que tá aqui, né, rapaziada. Nunca se sabe. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, rapaziada. Aparentemente não tá aqui não, né, mano. Esse easter egg eu acho que vai tá, mano, em outros lugares. Mas nessa casa aqui não vai tá não, mano. Quando eu falo que o nivz é bom, rapaziada, ele passa em qualquer lugar. Ele só não passou aqui porque eu não vi a pilastra, rapaziada. Acabei batendo na pilastra, mas, mano, ó, vamos dar uma averiguada aqui, ó. Vamos passar por cá agora. É, rapaziada, mano, é bem difícil achar esses easter eggs, mano. Não é muito fácil, não, rapaziada. Não é muito fácil, não, ó. Vamos procurar aqui por tudo quanto é lugar, né, rapaziada. Mano, nem sei se eu fui lá na zona rural. Mano, acho que eu vou lá na zona rural procurar lá, né, rapaziada. Porque lá na zona rural pode ter uma chance, né, mano, de ter o easter egg lá, né. Se a gente indo lá, talvez eu possa, tipo, meio que achar uma forma de o easter egg tá lá entomando. Mano, vamos acelerar. Bora aproveitar, bora ver quanto o Nils vai fazer aí, mano, ó. 160, ó, bora ver. 160, vamos ver quanto que ele vai dar, hein, rapaziada. Vamos acelerar o bichão aí, mano, ó. Ó isso aqui, ó, você tá doido, filho. Ele vai perder um pouquinho de velocidade nessa curva aqui, ó. Mas 186, rapaziada, ó. Pelo que parece, ele deu ali mais ou menos 186 km por hora, né, rapaziada. Basicamente foi mais ou menos isso aí que eu consegui olhar ali, né, mano. Meu Deus do céu, toda vez tem carro aqui nessa mão. Então, mano, eu tenho que passar aqui na contramão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, rapaziada, que desviada bonita, mano. Que desviada bonita, rapaziada. Que desviada foi essa, mano. Caramba, desviei ali daquele, daquela combossa, né, mano. Caramba, mano, você tá doido, filho. Foi, aquilo ali foi histórico, hein, rapaziada. Vamos aproveitar, já vamos dar uma lavadinha aqui. E, bom, rapaziada, eu vou procurar aqui mais algumas horinhas, né, esse easter egg pra ver se eu acho. Porque, mano, tá difícil, rapaziada. Mano, eu, mano, desafio vocês aí da casa de vocês a achar esses easter eggs, mano. Se vocês forem bom mesmo, eu duvido vocês acharem esse easter egg, beleza? Então, eu vou procurar aqui mais. E se eu achar, eu volto com vocês. Porque tá difícil, rapaziada. Tá difícil assim como tá pra essa saveira subir aqui, mano. Deixa eu te ajudar, saveira. Deixa eu te ajudar. Vai, vou te ajudar, saveira. Vai, 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 saveira. Vai, saveira.